Hum, pessoal, hoje tem receitinha nova, é isso aí, encontrou o que você queria? Então, bora lá pro passo a passo, bora lá? Bom, pessoal, bora pra receitinha de hoje, esse pudim de milho verde, isso mesmo. Aqui, pessoal, tem 550 gramas de milho, eu já tirei aqui do sabugo, tá? Mas se você não quiser fazer diretamente com o milho do sabugo, vocês poderão utilizar três latinhas de milho escorrida, isso mesmo, tá bom? Fica a dica aí pra quem quiser fazer com latinha de milho. Aqui, eu tenho 200 gramas de coco ralado, se você tiver um vidrinho de leite de coco, pode colocar no lugar desse coco, ok? Cinco ovos, 480 mililitros de leite integral e uma latinha de leite condensado. Esses são os ingredientes pro nosso pudim. Pra nossa caldinha, eu tenho 240 gramas de açúcar e 150 ml de água, pra nós fazermos a nossa caldinha, ok? Então, bora pro passo a passo, que hoje você irá aprender a fazer essa delícia de pudim de milho verde, isso mesmo. Vem comigo, que Sandrinha na cozinha vai te ensinar agora o passo a passo. Bora lá? Bom, pessoal, então, ó, já coloquei aqui 240 gramas de açúcar na minha panela, tá? E agora, eu vou esperar ela começar a ficar com aquela cor caramelizada aí, caramelo, pra depois eu colocar a minha água quente, 150 ml de água quente, ok? Assim, acelera a nossa caldinha aí, pro nosso pudim, tá? Já liguei o fogo, tá no fogo médio, não precisa mexer, daqui a pouquinho, se você quiser começar a mexer, pode mexer, não tem problema nenhum. Mesmo que ela encaroçar, depois ela vai derreter todo o açúcar aí, sem medo de ser feliz. Vem comigo. Pessoal, aqui eu já tenho minha forma do pudim, tá? Dentro de outra forma, eu já coloquei vinagre no fundo, ó, vocês podem ver que tem uma aguinha no fundo, é vinagre branco, tá? Pra não escurecer a sua forma aí, você coloque vinagre dentro da sua forma, eu já tô aquecendo um litro e meio de água ali, um litro, pra colocar dentro da forma, assim que eu despejar o meu pudim, eu já coloco a forma lá dentro do forno, despejo a água nessa forma de baixo, tá? E vou deixar aí o meu pudim por uma hora e quinze, tá bom? É isso aí, vem comigo. Ó, pessoal, eu já comecei a mexer, não tenha medo de mexer a sua calda, não tem problema, tá? Depois eu vou jogar minha água quente, que já tá aqui do ladinho, tá? E depois você coa, na hora de colocar aí na sua forma de pudim, coa a sua calda, pra não deixar nenhum carocinho aí se a sua calda ficar com aqueles gruminhos, ok? Ó, pode mexer tranquilamente, não tem problema. Se você tem paciência de ficar esperando ela derreter até a cor âmbar, bem caramelo, depois jogar água, não tem problema também, tá? Faça aí do seu jeitinho. Eu faço assim a minha caldinha do pudim, fica bem legal a minha calda aí. Bom, é isso aí, bora lá. Bom, pessoal, já derreteu tudo aqui, ó, tá vendo? Como vocês podem mexer o açúcar, sem problema nenhum. Agora eu vou acrescentar minha água quente, tá? Agora eu vou tirar minha coberta, vou deixar ela derreter sozinha e ficar no ponto bem caldinha aí, depois eu volto mexendo novamente. Se precisar, eu couro diretamente na minha forma de pudim, tá bom? Simples assim, vem comigo. Prontinho, pessoal, a nossa calda, olha, vejam só, que maravilha. Desliguem o fogo, agora eu vou mexer aqui, ó, certo? Agora é só coar ali na nossa forma, se você quiser coar, se não tiver nenhum gruminho, que eu não sei se tem ainda, mas acho que não, ó. Mas mesmo assim eu vou coar, tá? Ali na nossa forma, deixar ali enquanto eu bato os ingredientes, vem comigo. Ó, pessoal, coloquei uma peneirinha e é só coar aí a caldinha. Tô com uma mão só gravando a calda. Agora, é só você espalhar ela, tá? Na sua forma toda. Bater aí o seu pudim, depois você coloca a água na forma, tá? Despeja aqui o seu pudim e bora pro forno. Essa é mais uma dica da Sandrinha na cozinha pra quem for fazer a caldinha e nunca soube fazer aí a caldinha super fácil e rápida, ok? Bom, pessoal, nossa caldinha já está na forma, agora vamos passar aqui o milho pro liquidificador. Primeiro, nós iremos bater aqui o milho, tá? Com o nosso leite, até dissolver bem. Depois, vamos coar o nosso milho aqui, ok? Então, coloquem aí o milho, o leite e vamos bater aqui por alguns minutos, até ficar bem batidinho, tá bom? Vem comigo, daqui a pouco a gente volta. É isso aí. Bora lá? Bom, pessoal, já bati aqui por dois minutinhos, ó, vejam só. Agora, eu vou coar aqui, tá? Pra tirar o bagacinho do milho, mas não joguem o bagacinho do milho fora, tá, pessoal? Que dá pra vocês fazerem aí um belo bolo de milho. Coloquem mais uma lata de milho e façam um belo bolo de milho aí. Aqui não se desperdiça nada. Olha, mas para o nosso pudim, nós vamos precisar só desse caldinho aqui do milho com o leite que nós acabamos de bater. É isso aí, vem comigo que hoje tem pudim de milho verde. Olha que delícia, eu gosto de fazer com a própria espiga de milho, fica mais saboroso ainda. Bom, pessoal, então eu vou terminar de coar aqui o nosso milho e já volto aí colocando todos os ingredientes no liquidificador pra esse vídeo não ficar muito longo e mostro pra vocês aí a sequência do nosso pudim de milho. Vem comigo! Bom, pessoal, já coei todo aqui o meu milho que eu bati com o leite, que vocês viram aí, ó. Já guardei aqui o bagacinho do milho pra eu fazer um bolo de milho, tá? Agora, eu vou passar aqui pro liquidificador. Olha quanto que deu, gente, 550 gramas, tá? Seis espigas, olha que quantidade que deu. Agora eu vou colocar aqui os ovos. Cinco ovos, tá? E vou bater antes de eu colocar o leite condensado. Vou bater por mais dois minutinhos, depois eu volto com o leite condensado. Esse é o segredinho de um bolo de milho maravilhoso. Vem comigo, bora lá! Prontinho, pessoal. O segredinho de bater os ovos bastante com o leite é não deixar ele com cheiro de ovos. Se o seu pudim fica com cheiro de ovos é porque você bate muito pouco. Bate de três a quatro minutos aí os seus ovos com o leite, quando você for fazer o de leite condensado. Que também tem receita aqui no meu canal, tá? É só colocar aí pudim de leite condensado. Sandrinha na cozinha, você vai dar direto lá na minha receita do pudim de leite condensado. Então, esse é o segredinho de não ficar com cheiro de ovos. É bater bastante os ovos, tá, pessoal? Agora eu vou voltar a bater aqui mais um pouquinho com o leite condensado. E pronto pra ir pra nossa forma. Vem comigo! Bom, pessoal, agora, por último, eu vou colocar aqui o coco ralado. Se você não quiser colocar o coco, não tem problema. Pode fazer sem o coco que vai ficar maravilhoso o seu pudim de milho também. Só vou dar uma leve batidinha e já volto pra colocar na nossa forma aí, ok? Pudim no forno, uma hora e vinte no máximo, ok? Bom, pessoal, uma hora e vinte, eu já desliguei o meu forno, tá? Agora, eu vou deixar ele esfriar bem friozinho pra eu poder levar pra geladeira por no mínimo umas quatro horinhas, tá? Eu aconselho vocês fazerem um dia antes aí pra vocês servirem ele bem geladinho. Mas quem quiser fazer no dia, faça bem cedinho pra ele esfriar, você levar pra geladeira por quatro horinhas e depois desenformá-lo, tá bom? Assim que ele esfriar, estiver bem geladinho, eu volto desenformando e mostro pra vocês como ficou essa delícia de pudim de milho. Bom, pessoal, voltando aqui no dia seguinte, olha só meu pudim de milho, vejam só, já está geladinho. Eu já coloquei ele um pouquinho ali na boca do fogo pra nossa calda dar uma derretidinha pra ele virar legal aí, né? Vamos ver como ele vai virar aqui, tá? E aí, já vou mostrando aí pra vocês na sequência e saboreando essa delícia de pudim de milho. Bom, pessoal, já dei uma soltadinha aqui na beiradinha, voltei mais um pouquinho lá no fogo, porque ele não estava mexendo muito. Aí, eu fiquei com medo de virar ele aqui e ele não sair, né? Ó, agora sim, bora virar? Meu Deus, esta hora, quem sabe, faz ao vivo. Jesus, vamos lá. Nosso pudim de milho saindo aqui, hein? Aê, Sandrinha! Saiu nosso pudim inteirinho, olha só. Olha isso, que delícia, gente! Não é pudim de leite condensado, é pudim de milho verde. Agora, vou fazer uma foto e já volto experimentando aqui por vocês essa maravilha. Vem comigo! Bom, pessoal, vejam só, então, que lindo que ficou o nosso pudim de milho e agora sim, hora de experimentar. Vem comigo! Hum, nossa! E esse coco embaixo? Hum, pessoal! O cheirinho tá demais! Vejam só, o coco no fundinho do pudim de milho. Bora experimentar. Colocaremos uma caldinha aqui por cima. Não fiz muita calda, porque eu não gosto de muita calda, tá? Então, agora aqui é aquele momento que só eu posso fazer por vocês. Hum! Vejam só. Nossa Senhora! Dá pra ver aí? Hum! Meu Deus! Que delícia de pudim de milho, gente! Pra quem gosta de cural, parece um pudim cural de milho. Olha isso, ó! Hum! Que delícia! Hum! Se ar. Essa é mais uma receitinha de hoje da Sandrinha na cozinha. Agora sim, bye! Fui! Até a próxima receitinha. Façam aí que vocês não vão se arrepender, gente. É uma delícia esse pudim de milho com coco. Hum! Vejam só dentro. Bye! Agora sim, fiquem só com as imagens. Até mais! Hum! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!